Oferecer uma educação inclusiva, de qualidade, para todos é um desafio enorme e muito importante. Por isso, a atuação do MPDUC é essencial para conseguir melhorar a inclusão nas escolas de Sergipe. Vamos acompanhar na reportagem. Educação de qualidade para todos. Mas quantos todos cabem dentro disso? Essa é uma questão muito importante, porque a educação tem de ser oferecida de uma forma inclusiva e atender as necessidades dos estudantes, tanto físicas como intelectuais. Em Sergipe, com o programa Ministério Público pela Educação, o conhecimento tem chegado para mais estudantes que antes não tinham condições iguais para aprender. Em uma palavra, lamentável, um verdadeiro descaso. E a razão é evidente. Se não se estava cuidando sequer daquilo que é mais corriqueiro, que sempre se esteve acostumado, o básico, imagine o cuidado especial para essas crianças, esses jovens, que precisam de uma equipe multidisciplinar, que precisam de sala de recursos multifuncionais e, mais que tudo, precisam de atenção, de amor, de carinho, de cuidado. No município de Itapuranga da Ajuda, a 34 quilômetros de Aracaju, o Núcleo Municipal de Atendimento Educacional Especializado está em pleno funcionamento. O local acolhe cerca de 170 crianças e adolescentes com necessidades especiais e, por meio de uma equipe multidisciplinar, leva amor, carinho e conhecimento para eles. Só as famílias que têm crianças é que sabem da necessidade de ter apoio, de ter um local para onde correr, de ter um local para ter suporte, de ter um local para dar auxílio às crianças e ajudar no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento pedagógico, no desenvolvimento motor mesmo da criança. E aqui é um espaço para que os pais venham e procurem isso e encontrem. Esse garoto é uma das crianças especiais e tem evoluído cada dia a mais. Meu nome é Eric, eu tenho 11 anos e estudo aqui no Poder Federal de um ano. Eu brinco, por causa de brincadeira. Eu faço o dever, um bocado, deixa eu ver mais um. Eu estudo e a professora me ensina também. Na cidade de Arauá, a 102 quilômetros da capital, a realidade não é diferente. O crescimento no número de estudantes especiais atendidos pela educação inclusiva surpreende até mesmo gestores. Em 2017, quando assumimos a Secretaria de Educação, encontramos basicamente que 11 alunos e de entre 2017 e 2018, hoje nós temos 123 alunos matriculados, devidamente atendidos, tanto na sala de educação especial como nos atendimentos multifuncionais. A participação das famílias tem um papel fundamental para o sucesso da educação inclusiva. É muito importante porque a gente vê um filho feliz, é tudo na vida da gente. Por meio do incentivo do MP Eduque, as crianças e os adolescentes da educação sergipana vão ganhando a atenção e o olhar de toda a sociedade, mostrando que, assim como os pássaros, cada um tem o seu tempo para bater asas e voar.